Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que, Alfredo? Olha o Alfredo tirando uma tartaruga Boa tarde, vocês vão bem aí? Tá boa a comida? Olha aqui, Tereza Não acredito Deixa eu botar pertinho aqui Tereza, você tem regime? Eu tô Ah Também tô com regime Um regime de duas semanas Um regime de duas semanas De 15 dias De comida Aqui a prima do Luiz Do Gandói Dona Maruxa Maruxa Pega na Garruxa Ursa, ursa Nós chegamos lá O Gabi Comendo o cu da galinha Ah, é asinha É asinha Tereza, pelo amor de Deus, Tereza tem 30 anos ainda Por favor Júlia, não deixe, Júlia Tem 35, minha filha Tem, Júlia A gente tem um chão Nós vamos fazer? Vai Vai Ai ai Cadê a louquinha? Eu quero saber ali Uma Boa noite.